Greetings and salutations, eu já sei que vão me matar, porque eu resolvi mudar o título no meio do caminho aqui, nós vamos falar sobre o resto das coisas de Elon Musk, simplesmente porque o cara é absolutamente fantástico, ele tá mudando, não é só um país, ele tá mudando o globo, pra sempre, população, civilização mundial, pra sempre. Mas hoje eu quero começar também um canal paralelo, ou seja, o mesmo diálogo que nós vamos conversar sobre outras coisas, nós vamos falar sobre isso também, por quê? Porque a destruição do Brasil, ela tem sido inevitável devido ao que tem acontecido nos últimos 15 anos. E eu vou excluir os últimos três anos do governo Bolsonaro pelo seguinte, não é porque eu sou bolsonarista, não. É porque eu mensuro resultado em performance. Eu mensuro resultado em resultado. Não é uma coisa pessoal, não é nada contra a teoria do PT. É contra o brasileiro que exerce a teoria do PT. E por esse caso, é contra qualquer brasileiro, filha da puta, que exerce qualquer situação contra a pátria brasileira. Eu moro nos Estados Unidos mais do que no Brasil, mas eu posso dizer pra você o seguinte, que eu sou tão patriota americano quanto eu sou brasileiro. E se você acha que a sua decisão sobre quem você vai votar é algo fundamentado no que você gosta ou deixa de gostar, você é um estúpido, você é um burro, você prefere a burrice e a inteligência. E eu vou explicar. Eu vou dizer pra você porque você é burro. Você é burro pelo seguinte, porque você tem que julgar a situação, você tem que votar numa situação que seja diretamente relacionada a resultados de performance, que são mensuráveis. E pra isso, o senhor e a senhora que querem votar PT, tem que parar um minutinho só pra avaliar se realmente é isso que vocês têm que fazer. Não, 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 não é por um prato de comida, não é por uma futura pensão do sei lá o quê. É pela realidade que você vive hoje, e eu vou explicar mais uma coisa. Você sabia que o Covid-19 não tem partido? Parou pra pensar nisso? O Covid-19, ele mata indiscriminadamente. Ele não chega nos repórteres e fala assim, a senhora é do PT? O senhor é do PT? Ah, desculpa, então eu vou deixar aqui, eu vou pra próxima casa, eu vou no bolsonarista ali, eu vou matar o pessoal lá, mas eu vou matar a senhora aqui. A senhora tem que pensar o seguinte, o senhor tem que pensar o seguinte, que pensa em votar no PT nas eleições do Brasil, que o Covid, ele mata petista e bolsonarista do mesmo jeito. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o doutor senhor presidente excelência Bolsonaro tem feito tudo aquilo que ele pode ter feito para a proteção da sua casa, seja você petista, bolsonarista ou qualquer outra coisa. No momento que você decidir, que você vai escutar o balabim e barabá de qualquer outra facção. Dizendo pra você, porque você tem que mudar o governo, eu quero que você pare pra pensar no seguinte, aqui vão os fatos que não dizem pra você na mídia brasileira, tá? Eu tô nos Estados Unidos. Então eu tô dizendo pra você uma coisa que a gente sabe que é globalmente conhecida pelos governos exteriores, ou seja, pelos foreign bodies, pelos governos de fora. Aqui vai a bomba pro senhor e a senhora que querem votar em qualquer outro governo, que não seja a repetição do governo Bolsonaro. que quebrou os resultados financeiros atingidos pelo Brasil durante uma crise que quebrou, e eu vou falar de novo, quebrou os Estados Unidos, onde eu moro, quebrou. Ponto final. A gasolina mais alta dos últimos 30 anos, a inflação mais alta dos últimos 30 anos, a desgraça da recessão, que o governo Biden insiste em dizer que não é recessão. Eu sou, obviamente, trumpista, mas a realidade é isso. Se fosse o Trump fazendo bosta, eu falaria do mesmo jeito. Então o que acontece é o seguinte, o senhor e a senhora que tá aí no Brasil, na sua casa, achando que algum outro governo teria feito melhor do que o governo do doutor senhor Bolsonaro, sou muito enganado, sabe por quê? Você estaria hoje sem emprego. E se você está sem emprego, você deve estar recebendo alguma coisa. E se você não tá recebendo alguma coisa, você tem a possibilidade de se reeducar em uma outra matéria, fora do seu conhecimento, pago pelo governo, nos programas do governo, criado pelo doutor senhor e excelência Bolsonaro, pra que o senhor possa ter a possibilidade de competir. Quer saber de uma outra coisa? O cara mais rico do mundo, o senhor Elon Musk, bilionário, que foi ao Brasil, ele foi ao Brasil, toda a mídia, filha da puta oposta, inclusive Rede Bobo e etc, dizendo que era sobre a Amazônia, não era, era sobre colocar nas escolas públicas brasileiras o acesso mundial, a Starlink, pra que todas as escolas possam ter o acesso à internet de graça e através disso também terem acesso ao futuro iPhone da Tesla, que não é um iPhone, mas é equivalente ao iPhone. E às vezes o meu português ficou meio complicado, mas vamos lá. Então o que acontece? Por que ele foi ao Brasil? Ele foi ao Brasil justamente pra isso, pra que vocês possam ter a habilidade de oferecer a vossas crianças o acesso internacional, a globalização, a cultura, ao inglês, que vocês não teriam nunca se não fosse esse ato de visão, não só do Ministério da Comunicação, mas também da Economia, como também gerenciado pelo diretor de todo o barco, doutor, senhor, excelência Bolsonaro. Não gosto de ouvir o nome? É uma pena. Mas se você tivesse qualquer outra pessoa, e não estou falando só do Lula não, tá? Qualquer outra pessoa. No lugar do doutor Bolsonaro. Os senhores teriam uma situação absolutamente terrível. E eu posso dizer isso de primeira mão, por quê? Porque nunca pagamos uma gasolina tão cara aqui nos Estados Unidos quanto agora. Eu me lembro que eu era criança quando a gasolina nos Estados Unidos era tão cara. Eu me lembro que eu era criança quando a inflação era tão fora de controle. Eu me lembro que eu era criança, e isso mais muito tempo, porque eu estou 58 anos de idade, vou fazer 59 agora, que a desgraça da economia debaixo do regime Carter era tão ruim. E por incrível que pareça, o nosso presidente Biden está conseguindo fazer pior. Então, para um país de suposto terceiro mundo, as mensurabilidades de performance, o que significa isso, doutor Vilela? Significa o seguinte, que o senhor mensura a performance de um governo fundamentado nos atos tomados por esse governo que vão beneficiar diretamente a sua casa. lembrando que Covid-19 ou qualquer outra pandemia mata bolsonaristas e petistas, e seja lá qual for a outra porra de partido que você acha que deve tomar o poder. não existe uma escolha de pandemia, a pandemia não chega na sua casa e fala, ah, mas o senhor vai votar em quem mesmo? Ah, então não vamos deixar o senhor em paz, não. Ele vai matar e tem matado. Longo Covid vai matar mais ainda. O novo problema agora, que dizem não ser muita coisa, mas que realmente vai se tornar uma grande coisa, que é a varíola do macaco. E, entre outros problemas, vem aí mais coisas. E, enquanto isso, por mais difícil que esteja, a economia brasileira, em comparação com o resto das economias mundiais, tem se tornado um ato fantasticamente exemplar, por incrível que pareça. Tivéssemos nós qualquer outro governo fora a liderança do nosso grande doutor Bolsonaro. E, além de tudo, a capacidade que ele tem, não interessa se você gosta ou não do que ele diz, de escolher pessoas que estão no prumo da nação, segurando a nação da forma adequada para que ela não desencadeie uma situação onde você, na sua casa, vai sofrer consequências maiores ainda do que já poderia ter sofrido, não fossem os atos e as atitudes espontâneas, imediatas e decisivas de um governo com alguém que tem impulso. Um governo que pensa em você. Um governo que mostra, através dos seus atos, as suas palavras. Porque palavra é barato. É o que dizem nos Estados Unidos aqui. Talk is cheap. Falar é barato. Agir e provar aquilo que você fala com ações e atitudes permanentes que resolvem o problema. Aí, a gente tem que usar a mensurabilidade. E, para isso, basta você olhar os últimos quatro anos de governo. Tudo que o governo passou e hoje, aonde está perante economias gigantescas, como aqui nos Estados Unidos, que estão numa decadência total e o governo Bolsonaro deu um jeito de segurar isso. Passou uma lei que permitia com que remédios essenciais, tratamentos essenciais pudessem ser trazidos e levados ao Brasil sem nenhum tipo de problema, contanto que fossem usados em países como Alemanha, Estados Unidos, etc., cuidar da população em geral contra o Covid. Isso são atos absolutamente fantásticos, são atos de quem sabe o que está fazendo. E eu não tenho um partido, eu não voto no Brasil, mas você, e cabe a você decidir, se você vai ajudar a destruir o Brasil ou se você vai ajudar a construir o Brasil. Seja parte da solução com inteligência, e não parte do problema com ignorância. Muito obrigado, muito obrigado, amanhã nós continuamos sobre Elon Musk e eu agradeço mais uma vez, não se esqueçam, nós temos aulões, nós temos o curso de biohacking, nós temos o curso de cryptocurrency, de criptos que nós estamos fazendo, peça o seu PDF, faça tudo aquilo que você tem que fazer para adquirir conhecimento, porque conhecimento é poder, knowledge is power, contanto que seja conhecimento de qualidade e você ponha isso para bom uso. Muito obrigado, tenha uma ótima noite, vamos conversar amanhã. Obrigado. Obrigado.